Eu tenho meus pé de abóbora, já estão produzindo já, tá cheio de abelha aqui em cima. A abelha polinizando. Olha as abelhas como que elas fazem para polinizar, tirar o pólen para elas e poliniza as plantas. Os insetos também vão fazer o seu trabalho. Aqui para mostrar para vocês já tem uma cobra bem grande, a gente fazer um doce, o tamanho dela. Tudo que a gente planta, dando tempo de acordo com o tempo de chuva, tempo de sol, tudo a gente colhe. Aqui já tem uma abobrinha pequena, que dá de fazer o que bebe, uma refogada. Cada flor tem os seus polinizadores para produzir uma fruta boa. Aqui a gente joga resto de comida, olha, casca de ovo, deixa apodrecer aqui para depois fazer esterco orgânico, resto de casca. Tudo aqui já deixa apodrecer, olha, depois a gente bota nos pés das plantas. Obrigado de comprar adubo, a gente faz adubo aqui mesmo. Muita gente tem uma eugada pequena pesada, olha, mais doce. Vamos dar uma eugira, olha, mais, mas doce. Queב� essas plantas é uma resposta falsificada. Vemacom a música não pode ficar ansia. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente só escuta o cantar dos pássaros, as abelhas, as abelhinhas miúdas, os mirins, os insetos miúdos. Muito linda a natureza. Cada um faz o seu trabalho e a natureza sozinha já não é a mão do homem para destruir, ela mesmo... Coisa linda as abelhas, as flores de abóbora. E aí 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 E aí